Cidades aqui do Vale que estão no top 20 dos municípios catarinenses que mais geraram empregos aí no ano passado. Tem muitas cidades aqui do Vale que tem muita oportunidade de trabalho, né, Emerson? Tudo bem? Agora já passamos do meio-dia. Boa tarde, tudo certo? Boa tarde, tudo certo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos ligados aqui no Balanço Geral. Foi a geração formal a maior da história aqui em Santa Catarina. Números bem interessantes, viu, Rodrigo? Foram quase 168 mil novas vagas, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em termos proporcionais, quando se leva em conta a variação no total de pessoas empregadas, Santa Catarina obteve o melhor resultado entre os estados do Sul e Sudeste, com uma taxa positiva de 7,94%. Blumenau e cidades da região, como Gaspar e Indaial, ficaram entre as 20 cidades que mais geraram empregos em todo o Estado. Blumenau aparece em quarto lugar, com 10.021 vagas criadas. A gente vai mostrar na tela aí que Florianópolis lidera com 13.004 vagas, Joinville com 12.787, São José 11.577 vagas, Blumenau, portanto, aparecendo em quarto lugar, com mais de 10.000 empregos gerados formais. Brusque, 2.698, Indaial, 2.109, Rio do Sul, 1.993 e Gaspar, com 1.781 vagas. Em nível nacional, foram gerados 2,7 milhões de empregos no ano passado. No mês de dezembro, por questões sazonais, houve um recuo de 265 mil vagas no país, 36 mil delas em Santa Catarina, mas os números, no geral, são muito positivos. Rodrigo.